Oh, irmão que deixaste a casa do Senhor Não mais andes longe do teu Pai Celestial Ele quer perdoar-te por ser sublime amor Volta ao teu lar a terrar Ah, lá que desprezaste, oh, volta sem tardar Pois só nele encontras paz e consolação Tuas culpas confessas sem nada ocultar Grandioso é o Deus do perdão Oh, bom Pai te espera e quer te acolher E nos céus os anjos se regozijarão Perito de luz o Senhor te quer prover E ao fim te dar salvação au Pai o pródigo pão Do pão No seu Deus saciar Deus te quer perdoar E tem pecados latar